Por favor meu bem Minha harmonia invade minha alma Me rouba a calma, me traz solidão As horas passam, entro em casa Com o peito em brasa e a desilusão Outra noite passo acordado Sofrendo, triste e calado A dor da separação No quarto, sala e cozinha A noite inteirinha busco seu olhar Vou da porta até o portão Me iludir com a vaga impressão De de repente vê-la chegar Telefone logo que manda a passagem Venha depressa me socorrer Meu corpo, seu corpo tanto necessita Pra dor esquisita deixar de doer As horas passam, entro em casa Com o peito em brasa e a desilusão Outra noite passo acordado Sofrendo, triste e calado A dor da separação No quarto, sala e cozinha A noite inteirinha busco seu olhar Vou da porta até o portão Me iludir com a vaga impressão De de repente vê-la chegar A noite inteirinha busco seu olhar A noite inteirinha busco seu olhar